Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje Vamos anular a energia e a carvão, chegou a hora já de começar a economizar carvão para a gente fazer carbono refinado Antes de mais nada já não vai esquecendo de deixar aquele like para dar aquela fortalecida no canal E um aviso aí quanto aos vídeos de tutorial, no momento eu estou dando uma ruxada aqui na série Que a minha intenção é terminar essa série antes do update, antes do próximo update Para que a gente não tenha algum problema aí na série, é por isso que eu estou dando uma ruxada aqui Fora isso eu estou um pouco sem tempo também, os episódios de tutoriais demoram um pouco de tempo para ser elaborado Tem a parte da edição, tem a parte do roteiro do que eu vou falar e tudo mais Aqui na série normal é mais um bate-papo mesmo e um playthrough, vai jogando e vai falando Então só para dar um recado aí, não parou os tutoriais, só estou dando um tempo Porque eu estou sem tempo e estou aproveitando esse meu pouco tempo para adiantar a série Beleza? E vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de anular uma fonte de energia É substituir ela Como é que nós vamos substituir se ela está dentro da base? Não tem problema, a gente vai puxar os cabos de alta tensão daqui Mas só que a gente vai optar pelos cabos que causam menos decoração, que tem menos debuff de decoração Esse aqui, o cabo de alta potência, ele tem um debuff de menos 25 de decoração no raio de 6 blocos O cabo condutivo potente, como a gente tem bastante ferro, tranquilão, ele está com 17 toneladas de ferro Ele tem menos 20 de decoração no raio de 4 blocos, então é bem menor Então a gente vai usar ele aqui Vamos puxar ele por aqui Sempre, quanto mais alto melhor, tá? Ele vai passar... Ele não vai passar por aqui e por dentro, tá? Porque tem um sensor aqui, ó Vamos puxar ele por aqui Aqui e aqui Vamos colocar pontes de cabo O Gabriel, se eu não me engano Comentou que Ele queria ter visto eu fazer as alterações na base Cara, realmente você não queria Porque, meu É bem chato, é bem demorado Não foi um negócio legal de se ver, não Quando são as alterações que vale a pena Eu falei que eu ia fazer fora da gravação Essa alteração aqui da parte de hidrogênio Mas eu tive uma ideia bacana E eu resolvi Dividir com vocês essa ideia Mostrar qual foi a ideia que eu tive aqui Para fazer essa parte aqui do hidrogênio Para resolver Vocês vão gostar Pelo menos A ideia que eu tive aqui Pelo menos tudo vai funcionar Pelo que eu estou vendo aqui, né? Já está em sobrepressão aqui Mas antes a gente precisa substituir Essa energia aqui Urgente Aqui eles já colocaram um cabo já Uma ponte, ó Então já vamos Demolir o cabo aqui embaixo Aqui também Aqui eles ainda não construíram Beleza E aí o que acontece? Quando a gente tira um tipo de energia Que no caso a gente vai tirar a energia carvão aqui A gente tem que substituir por outra, tá? Você não pode querer deixar do jeito que está não aqui Que você vai sobrecarregar seu sistema Beleza? Então se a gente vai tirar a energia carvão O que a gente tem sobrando? A gente tem gás natural Então a gente vai manter o mesmo esquema aqui, ó A parte boa de você centralizar A sua produção de energia é essa Que você não precisa se preocupar com Com o local onde você vai fazer Tá? Vamos tirar aqui Vamos substituir isso aqui por bloco de malha Porque a energia gás natural Ela libera água poluída, né? Vou dar uma acelerada nisso aqui E nessas construções aqui, ó Eu quero substituir isso aqui o mais rápido possível Aí Aí aqui A gente mantém o mesmo esquema, tá? Não tem o que mudar aqui Geradora carvão O time que está ganhando Ó, geradora gás natural O time que está ganhando no cima Só que vamos mudar aqui pra ferro, né? Ó Um gerador aqui Um gerador aqui Dois espaços no meio Um gerador aqui E um gerador aqui Pronto Mesmo esquema Vaso no meio dos dois A estação de energia O bloco condutivo O adaptador, né? O cabo potente Aqui pode ser o cabo potente mesmo Normal Não vai ter problema Certo? Nunca se esqueça do sistema de automação Você vai torrar todo o seu Toda a sua energia aí De graça Vai desperdiçar toda a sua energia Nunca se esqueça dos cabos de automação E... E esse aqui no caso Tem a entrada, né? E a saída de... De gases Vamos lá então Tubo Abissalito Vamos passar por aqui Conecta aqui Eu poderia passar por cima, né? Se eu passar por cima Eu não preciso colocar ponte Vamos anular isso aqui Tubos Aí assim Porque aqui eu já tenho um tubo de saída de... Eita, fiz besteira Fiz besteira Ainda bem que tá desligado ali o sistema Tem que destruir isso aqui Oh, ele tava do lado ali Eita, destruíram Pera aí Tubo É, agora eu ponho a ponte Aí aqui É a saída É a entrada do gás E aqui É a saída do dióxido de carbono Essa linha aqui É uma saída de dióxido de carbono E aqui agora Eu tenho que pôr uma ponte, né? Uma ponte aqui E uma ponte aqui Aqui eu tenho que colocar ferro Plantas do frio É... Eu tô fazendo isso aqui Eu não esqueci da base espacial não Mas eu tenho que fazer isso aqui Essa troca Porque eu preciso Começar a guardar carvão Pra fazer o carbono refinado Pra gente começar a fazer o... Mas não vou conseguir construir aqui, né? Vou ter que fazer uma escada Aqui Caramba Uma escada Aqui Beleza Se ele desconstruir aqui Eles não conseguem mais descer, né? Eu tenho que ficar de olho Aqui, vamos ver se eles construíram os cabos Aqui, não Não construíram ainda Mas eu já posso Puxar aqui Cabo condutivo potente Já era Aqui falta desconstruir o cabo E aqui Também falta desconstruir o cabo O filtro Tá indo bem Tá tranquilo A gente já tem 5kg aqui De gás natural Tem que tomar cuidado Porque Eu não vou gastar muito gás natural Então eu tô fazendo 4 geradores Mas eu não vou gastar muito gás natural Vamos fechar a salinha aqui, né? Talvez essa sala aqui seja pequena demais Por já ter 5kg aqui Talvez ela seja pequena demais Eu não vou queimar petróleo Não vou queimar petróleo bruto na lava Eu poderia até queimar o petróleo bruto aqui Na lava pra gerar gás natural Mas não vai precisar Se eu fizer isso Eu vou extrapolar a produção de gás natural E eu não tenho como lidar com essa Com essa produção de gás natural Essa área aqui tá o suficiente Mesmo assim eu acho que Acho que vai sobrar Gás natural Porque eu achei aquela fumarola lá em cima Eu iria fazer isso aqui Porque eu não tinha encontrado a fumarola Mas eu sabia que ia dar problema aqui Vou mostrar essa escada aqui rápido pra terminar Aqui eles já praticamente terminaram tudo E os cabos desconstruíram aqui Desconstruíram Vamos continuar aqui Cabo de energia Então pessoal Eu não O que eu corto tá Na edição Ou o que eu deixo de fazer É Realmente é pro bem de vocês Porque seria uma coisa realmente muito chata E que não iria Somar em nada No conhecimento do jogo Essas partes que eu corto As partes que eu acho que é Que é viável mostrar pra vocês Eu não corto não Eu deixo Eu Não tiro da edição Não tiro da edição Tem aqueles construísseis aqui Por que eles estão enrolando tanto Pra construir isso aí Estão vindo aqui embaixo primeiro Eles nem fizeram aqui os trilhos ainda Aqui nós temos carvão Vamos colocar nove aqui Carvão Como eu vou precisar entregar carvão nos fornos Pra fazer o carbono refinado Então eu vou colocar os fornos aqui Vou colocar os fornos aqui Mas no meio da base É exatamente No meio da base Sem problema nenhum Vamos mudar algumas prioridades aqui Cinco nessa Aí beleza Queria saber onde está O meu carvão Porque está marcando Que eu tenho 12 toneladas Mas aqui eu tenho 4 E aqui eu tenho 3 Não está fechando a conta O cara já está fabricando um microchip Aqui sem Estranho Eu coloquei prioridade 9 Nos cabos potentes E eles estão construindo coisas Que estão em prioridade 5 Vai construir tudo aqui Se eu quiser eu já posso até ligar a bomba Vai passar né Porque não tem nada ainda lá do outro lado E aqui eu desconstruí Mas não fiz alicerce Um bloquinho aqui De Absalito Agora está passando gás natural Aí Beleza Agora oficialmente Eu já tenho outra fonte de energia Tá Nos mesmos modos Está vendo Tudo igual Esse aqui é um padrão Que eu carrego Se você quiser Você pode fazer da maneira que você quiser Mas esse aqui é um padrão Que eu utilizo É coisa minha isso aqui Não é obrigado a seguir não Mas é bem útil Essa maneira aqui Que eu faço aqui É bem útil Tanto é que o tamanho da sala Fica menor do que o Está vendo Aqui nós temos 80 blocos Ainda poderia utilizar Mais 16 blocos ainda Mas eu não utilizo Eu só uso 4 geradores Mesmo de cada De cada tipo Ó Hidrogênio Sempre no sistema Já já A gente vai vir aqui Resolver isso aqui Acho que vocês vão gostar Da maneira que eu bolei Para resolver isso aqui Deixa eu ver Beleza Tudo ok Aqui já vai voltar Na irrigação Porque eles estão indo no banheiro A água está descendo agora Aí E eu vou fazer a minha A minha forja de metal Aqui ó Tem mais um ovo De pacu das neves ali Eu já vi Tem mais algum Tem dois pacu das neves E um ovo aqui Beleza Estou sem alga né Infelizmente Ó Bom que eu já vou trocar Aqui o sistema Já vou parar Com esse negócio Desse cabo Ficar quebrando Aqui toda hora Vamos tirar o carvão Da parada Aí Constrói Vamos ver aqui A água que eles produzem Cai aqui no chão E pinga aqui Igual No mesmo esquema Do 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 petróleo E a água E a água E a água Tá pingando Aqui numa temperatura Boa 12 graus Porque aqui Tá tudo frio Será que eles estão construindo Os cabos aqui agora Agora já começaram Aqui eu vou ajustar A bateria Para a mesma quantidade De lá 75% Para de carregar E 10% Volta Já vamos começar A resolver Isso aqui Já vamos Desconstruir Já esse Esse gerador Aqui E essa planta Do frio Também vai sair Terminaram? Terminaram Eu quero fazer A forja de metal Aqui Aqui mais ou menos Vamos pegar aqui O bloco Um bloco Para pingar em cima E espalhar E o resto O bloco de malha Assim E aqui Vão ser Duas refinaria Eu vou usar Eu quero produzir O mais rápido possível Aí uma aqui E uma Aqui Não esquecendo Que a refinaria Ela Ela consome 1.2 Kilowatts A paulada De energia Que ela leva Aqui eu tenho que abrir As portas Agora eu já posso Destruir as portas Na verdade Esse também Vai embora Posso Desconstruir Isso aqui Como é que está aqui Os geradores Olha lá 100% Já estão sendo atualizados Já Os dois ao mesmo tempo Tudo ok Atualizados 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 Nunca falta ferro A gente tem um vulcão De ferro Então os geradores Vão estar sempre atualizados E a gente Substituiu Uma fonte De energia Mais fraca Por uma mais forte A gente trocou A de Carvão Que gerava 2.400 watts Está gerando Pela gás natural Cada um gera 1.200 Então aqui A gente tem 4.800 Aqui A mesma quantidade Do Do Gerador A hidrogênio Beleza Então Aqui Já desconstruíram Então o que a gente Vai fazer agora A gente vai começar Metendo 2 Cadê 2 mini transformador Aqui Aqui Esse cabo Condutivo Está certo Esse continuo Que vai sair Daqui É isso Aqui Aí Vamos colocar Aqui Ligado No Sistema Isso E isso Peraí Que pode dar erro Aí Pronto Fiz uma redundância Aqui E agora Eu posso Substituir Esses cabos Aqui Com Tranquilidade Que aqui Nunca mais Vai ter problema De faltar Energia Eu transformei Isso aqui Num circuito Que vai trabalhar Com até 2.000 watts De potência Como é que está a temperatura Aqui É uma aquecida É uma aquecida Por causa Do metal Que eles estão usando Para fazer o cabo Hum Cadê meu ferro Cadê meu ferro Não está vindo Ferro Para cá Tá Está 237 Graus Tudo ok Já está Em pleno funcionamento Aqui a nova Rapidinho Então eles constroem Eu só não sei Por que eles estão Enrolando tanto Para a tarefa De construção Pendente Operado por especialista Hum Tá Peraí Vamos colocar mais um Engenheiro elétrico Aqui Que é o Darcy Quem mais pode ser Engenheiro elétrico O Max É bom que eles já ganham Já essa O Otávio Por enquanto Não Também vai o Otávio E a Maria A Nayane Já pode ser Fazendeira 2 4 6 7 8 Beleza Agora eles vão Construir isso aqui Rapidinho Eles não terminaram De construir As estruturas De fundo Tá faltando Aqui E aqui Depois eles fazem Isso aí Quando tiver tempo Aí agora Eu posso pôr o cabo Aqui de volta Cabo condutivo Aqui Beleza Olha já Construíram Aí Faltava Especialista Vamos 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 Eu preciso Destruir Aqueles Outros Geradores Lá Boa Aquele abraço Para esses Geradores Desconstruir 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 Foi bom Enquanto Durou Desconstruir E desconstruir Também Esse aqui Como ficou A temperatura Aqui Deu uma Subida Mas já Vai Normalizar A gente já Começa Pondo Aqui Um vaso Um vaso Para já Começar Controlar Essa temperatura Que está Alta No momento Um vaso Aqui E aqui Nós vamos Trabalhar Com fornos Os fornos Eles tem O mesmo Aquecimento Do gerador A petróleo Eles geram 100 watts Só que Eles não Usam Eletricidade Eles só Usam O carvão Mesmo Então Aqui Vai Um forno Um forno Um forno E um forno E aqui Vasinhos Cadê Vaso de flores Eu vou Colocar eles Aqui Para Fazer Carbono Refinado Contínuo 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 E Contínuo Aqui A prioridade Tem que mudar Para ele começar A mandar carvão Para lá Então Aqui tem que ser 8 Prioridade 8 Aí Muda A prioridade Dos fornos Aqui Para 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 Jogarem O Carvão No O Carvão Nos Fornos Olha lá Eles vão Fazendo Carbono Refinado A temperatura Vai Dar Já já a gente resolve isso aí, são quatro plantas do frio Por enquanto é mais pela geração mesmo do carbono refinado Tem 710 quilos, eles vão trabalhando ali Esse aquecimento que vai gerar no meio da base aí não tem problema Depois a gente vai resolver isso aí tranquilamente Na verdade vai resolver sozinho, assim que o carvão começar a acabar já a temperatura começa a diminuir Shift 5 lá embaixo Tranquilo, aqui tá todo mundo fazendo, tem muito ovo aqui Já tem bastante ovo Ovo de bicho, larva do óleo, aí incubar Incubar, acho que é a última vez que eu incubo esse bicho aqui Porque já já vai começar a gerar uma super popular fala Nem se eu precisar de casca de ovo, não é preciso de cal Então já vamos colocar a prioridade 9 aqui e ativar de novo aqui Rapidinho aqui a gente vai estar lotado de vagalume de casca de ovo Cadê aqui, alimentador? Vamos encher aqui de alimentador Porque eu quero fazer um esqueminha aqui em cima Cadê meu carbono refinado? Estão levando pra onde? Ah, tá Beleza, pelo menos eu sei onde está Ficou um microchip aqui Estão queimando tudo o carvão Já estou com quase 3 toneladas de carbono refinado Eu preciso de muito ferro também pra fazer o ácido Eu preciso de ferro De cal E carbono refinado Cal já estou produzindo aqui sem parar Aqui nós vamos pôr fosforito Comida de vagalume Pra atrair eles pra cá e ficar sempre aqui perto Fosforito, prioridade 9 E as forjas Vamos lá Elas consomem muita energia, tá Muita energia Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar Do mesmo sistema Da mesma maneira que eu fiz Mas vou puxar com o cabo de alta potência Não vou fazer um sistema separado pra eles Deixa eu só acertar aqui Por onde eu vou passar Deixa eu ver Por aqui Não, por aqui não pode Porque já tem uma ponte ali As plantas do frio chegaram A quantidade de calor que eles produzem Acabou meu carvão já? Tá acabando Eu preciso puxar esse cabo condutivo Tá uma bagunça de fio aqui Tem que puxar por aqui 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 vai um adaptador Aí aqui tem que ir uma ponte Pra eu poder passar o cabo por baixo Uma ponte aqui É, eu tenho que puxar por cima Por aqui não dá Porque se eu tentar desconstruir um bloco desse aqui A água rasa Então é um aqui Vai vir por aqui pelo canto Não posso colocar um aqui Que beleza Deixa eu pensar Pera aí Tem que passar esse cabo potente por aqui Passar por aqui então Então aqui vai uma ponte Aqui vai uma ponte E aqui vai outra ponte Nessa altura aqui Aí Cabo condutivo Essa ponte aqui não existe mais Caramba Dificuldade pra passar esse cabo aqui Adaptador Adaptador Aqui Cabo potente Aqui Aqui Aquela carregadinha Putz Só pra zoar Tinha Aí Tá alimentado o sistema aqui É meio complicado Você utilizar Duas refinarias Porque Precisa de um duplicante Pra operar Aí acabou o carvão Agora vai dar uma resfriada Já tá resfriando Beleza Tá marcando Que eu tenho 4 toneladas de carvão ainda Só não sei aonde Se tivesse Já era pra estar aqui dentro Eu preciso começar a produzir logo O aço Não tá pra construir isso aqui Não pegou a construção aqui O cabo tá aqui Mas a construção não pegou Não tá pegou Não pegue Não pegue Não pegue Não pegue Tudo isso só para produzir o aço, como eu falei, eu não quero utilizar a turbina lá em cima, né, para falar nisso, eu fiquei de abrir o outro. Tem que abrir isso aqui, pô. Caramba, esqueci. Perdendo água ali. Descer isso aqui até aqui. Pelo menos por enquanto eu não preciso me preocupar, vou colocar uma porta aqui, vou pôr o gás natural já. Beleza. Aqui está tudo bem. Mas continuou produzindo carbono refinado, tenho 6 toneladas já, é rápido para fazer o carbono refinado, que é demorado mesmo, é para fazer o aço em si. Vou colocar o cabo. Eu preciso puxar um sistema que vai levar para lá o ferro e o carbono refinado. E eu tenho que trocar isso aqui para 1. Por enquanto está tudo ok. Como eu dei várias tarefas para eles, eles vão demorar um pouquinho para conseguir desconstruir o cabo. Então eu tenho que desconstruir o cabo aqui, onde mais que eu fiz ponte. Aqui está tudo ok. Aqui eu fiz ponte. Desconstruir. Uma coisa errada aqui. Por que que esse... está puxando só 200 Joules? Ah, está com automação. Esqueci que ficou ali o cabinho ali da automação do gerador. Falar nisso, essa bateria aqui está livre, leve e solta. Nem adianta eu deixar ela com o processo de automação. Deixa ela aí só. Ela vai responder igual as outras. De qualquer maneira o sistema vai parar de produzir energia. Agora voltou ao normal. Agora eu tenho a cafeteira. com água e pimenta e coquinho, tranquilo. Tudo ok. Só preciso que eles finalizem o sistema aqui. Já começaram a construir aqui. Já já vai inundar também esse autocoletor aqui. Já já vai inundar também. Produzindo muita água poluída e eu tenho pouco pacu das neves. Pelo menos está pegando o gelo aqui e mandando embora, né? Já desconstruíram? Com o apimentado, o quanto eu tenho de comida? Falar nisso. Estou com 32 toneladas de plástico. Eu posso parar a produção de plástico, para falar a verdade. Cadê? Vamos deixar aqui zerado, por enquanto. Eu vou precisar de muito metal, que eu preciso levar de volta para lá esse ferro. Eu preciso continuar trazendo esse ferro para cá. Pegar carvão aqui. Preciso pegar o cal que está aqui. E levar tudo para cá. Então isso aí tudo é um trilho só. Então vamos lá. Esse trilho aqui já traz ferro. Esse trilho aqui. Já está trazendo ferro. Então vamos continuar esse trilho. Quanto eu tenho de metal para fazer isso? Eu não tenho quase nada. Não vai dar para fazer o trilho agora. Por enquanto eles vão ter que levar na mão. Eu vou deixar eles terminar essas construções todas. E aí eu já volto. Porque senão vai ficar demorando demais. Eu coloquei isso para quebrar lá em cima, né? A parte aqui do... Olha lá. Eles nem chegaram lá ainda. E eu pus prioridade nova. Deixa eles terminar isso aqui. Eu já volto. Aí, beleza. Já fizeram aqui tudo o que tinha para fazer. Já estão fazendo tarefas secundárias aqui da base. Aqui eu deixei em prioridade 5. Ele já está pesquisando ali o tempo de funcionamento dessa fumarola. E provavelmente já... Olha, os vagalumes já começando. Quantos ovos de vagalumes já tem aqui? Já tem um monte já. De ovo de vagalumes já. Já está lotado aí. Agora a gente precisa de água aqui. Água não. A gente precisa de um líquido, né? Qualquer. Normalmente se usa petróleo ou óleo na refinaria. Mas no caso aqui eu vou usar água poluída mesmo, gelada. Não tem problema. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de água aqui. Eu preciso de água quente aqui. Porque essa água aqui é a minha reserva para ir para as pimenta coquinho. Então eu vou puxar água fria para resfriar as refinarias. Cano, líquido, absalito. Então eu vou puxar aqui na entrada. Água praticamente congelada, né? E vou colocar aqui na saída. Aqui, ó. E aí essa água vai sair daqui provavelmente com uns 30 graus. Essa água vai sair daqui provavelmente com uns 30 graus, eu acho. E a gente já pode determinar aqui que é ferro que a gente quer. Que é aço que a gente precisa. Vai precisar de ferro. Precisa de carbono refinado. E precisa de cal. Então vamos lá. O contínuo. E aqui. O contínuo para aço. Tá vendo porque eu coloquei o bloquinho permeável ao ar aqui no meio? Para a água pingar aqui no meio aqui, ó. E resfriar ainda mais as refinarias. Aí, tá vendo? Essa foi realmente a ideia, tá? Agora a gente precisa trazer até aqui de forma automatizada. O cal. A cal, né? No caso, eu acho que é o correto. A cal. O carbono refinado. E o ferro. Porém, a gente tá com pouco metal bruto. Tá com pouco metal bruto. Não vai ter como fazer esses trilhos. Porque a gente gastou quase tudo aqui. E eles ainda não terminaram. E ainda por cima não dá para construir esses trilhos agora que eu fui ver. Vou colocar a escadinha de granito aqui. Aí. Agora eles conseguem construir. Eles nem terminaram ainda aqui esse sistema. Na verdade, eu acho que eu vou até cancelar por enquanto. Para poder fazer a parte do... Por enquanto eu vou cancelar isso aqui. Aí sobra um pouco de... De ferro, talvez, para chegar até lá. Beleza. Vamos ver quanto tem aqui. Tem 13 toneladas. Então aqui, por esse trilho aqui, vem o... Então vamos puxar... Vou puxar... Por aqui. Aqui vai entrar o carbono refinado. Vai continuar por aqui. Subo por aqui ou vou reto? Não. Melhor subir. Tá acabando. Tá acabando. Desce aqui. E... Acho que aqui tá bom. Aqui. Beleza. Aparentemente deu. Aqui tem que pôr um receptáculo. Eu não consigo pôr um receptáculo. Ah, tá em cima da... Da refinaria. Aqui vai um receptáculo. Aqui vai um coletor. Um, dois, três, quatro. Beleza. Aí esse coletor consegue pegar tudo ali. Tá começando a entrar água já aqui. Aguardando o resfriador. Tá entrando o resfriador aí. É que se eu não me engano são 800kg, né? Precisa de 800kg de resfriador. Vou aproveitar o cabo potente aqui. Vou ligar ele mesmo aqui na... Nas estruturas. Não tem problema, tá? Se eu ligar os equipamentos com o cabo potente. O único problema é a... É o receptáculo. Aqui tá tudo certo. Beleza. Tá enchendo de líquido. Hum... Esse coletor aqui vai pegar daqui ferro. Então tem que colocar ainda... Um armazenador aqui. Pra armazenar essas coisas. Armazenador compacto. Pode ser aqui. E eu posso pegar esse gelo ainda, né? Já que tá aqui. Vou colocar um carregador aqui. Vou colocar um carregador aqui. E passar esses trilhos... Pra cá. Desconstrói aqui. Consegue. Só precisa de energia, né? Então não vai ter jeito. Pronto. É que é pra usar cabo potente. Então aqui vai ser... É... Cadê? Mineral consumível. Carbono refinado. Certo? É... Metal refinado. Ferro. Certo? E... Cal. Cal fica onde? Que eu não lembro. É um meio de filtração não. É... Minério consumível, né? Cal. Beleza. Esses vão ser os três produtos que vão nesse armazenador. Tudo certo? Estão só esperando o duplicante vir... Vir... Executar aqui, né? E pode... Ainda não tem o aço ainda pra colocar aqui, né? Mas poderia pôr o aço também do lado de cá, né? Vamos separar o aço aqui. Tudo que eles produzirem vem pro lado de cá. Aí, beleza. Aqui, por enquanto, eu cancelei a... A produção. E vamos fazer eles construírem isso aqui logo. Aí, beleza. Ó, entregou o carro. Acho que aqui já tá tudo pronto. Não, falta ferro ainda. Eles vão construir ali os trilhos. Já tá começando a produzir os ovos aí de vagalume pra gerar nossa... Nossa casca de ovo pra fazer o cal. Não precisa de muito. Vamos dar uma olhada lá embaixo nos bichos de óleo. A produção aqui tá... Tá boa já, né? Tá produzindo bastante petróleo já aqui embaixo. Poderia abrir aqui só pra deixar esse petróleo coar aqui pra baixo também. Fazer isso agora, ó. Por enquanto tem bastante petróleo. Preocupado é mais com a parte do aço mesmo. Ah, tá. Eles construíram o trilho. Vamos voltar aqui o povo aqui. É, o Atila, o Fênix e o Max já podem construir, né? Otávio. Darcy. E Maria. Eles constroem isso aqui rapidinho. Aí. Tá faltando o traje. Ah, eles estão entrando por um lugar e saindo pelo outro. Por isso que os trajes estão... Eles estão saindo por aqui e estão dando a volta. Por isso que eles estão deixando os trajes no chão na hora de entrar de novo. Aí. Como é que tá aqui? Beleza. Já tá produzindo aqui vapor. Aqui tá produzindo oxigênio. Estamos começando aqui a base. Os meteoros já estão chegando aqui pertinho já, né? Já, já. Comecei a ter problema com meteoros aqui. É bom já começar logo a produção de aço. Pra gente já começar a se proteger. Eu vou tentar não utilizar as turbinas pra se proteger dos meteoros, tá? Isso vai fazer com que demore um pouco mais. E a gente precisa iniciar essa produção aqui, né? Ah, ele não alcança aqui. Caramba. Vou ter que... Trocar isso aqui por uma escada. Não, melhor. Vou botar aqui por uma escada. Tô construindo os trilhos. Então... Já, já começa a chegar todo o material. Vou trocar de mouse aqui. Aí, pronto. Já começou a produção? Ah, já tenho 200 quilos de aço já. Isso é bom. Tá, beleza. Agora vamos lá pra parte do hidrogênio. Que eu quero finalizar o episódio naquela parte lá. Aqui tá tranquilo. Aqui tá bombeando. Tem bastante. Ó, tem 8 quilos já de gás natural aqui. Tá, o gás natural só vai tender a aumentar, tá? Enquanto não... Aqui a nossa... Uma rola de gás natural estiver expelindo o gás natural. Ainda precisa analisar ela, né? Falar nisso. Eu analisei a outra. Analisei. Vamos analisar de gás natural. Essa aqui... Já vai entrar em dormência. Então não adiantou nada. Eu vou fazer esse buraco todo aqui. Mas tá bom. Já fica já pra... Pro próximo ciclo. É bom que a gente já faz um esquema já pra ela, já. Analisar de lá de cima. Agora aqui. Qual que é a melhor estratégia pra entrar aqui? É aqui onde você se torna... É... Um jogador mais eficiente. Eu não digo um jogador melhor, tá? Porque não existe jogador melhor. Nesse jogo existe eficiência. Tá? É... Você pode desenvolver várias coisas de várias maneiras diferentes. Entendeu? Só que vai ter sempre uma maneira que vai ser a mais eficiente. No caso aqui, eu já tenho um gás pressurizado. Que é o hidrogênio. Tá? Então qualquer coisa que eu tentar fazer aqui, esse gás vai ser expelido. Porém, se você analisar os meios de fortuna... O que são os meios de fortuna? Meios de fortuna é tudo aquilo que ao seu redor... Que você pode virar ao seu proveito. Entendeu? Que você pode... Tirar proveito do que tá ao seu redor. O que a gente tem aqui? A gente tá no canto do mapa. Aqui não escapa nada. É neutrônio. Entendeu? É neutrônio. Não escapa nada. Então se eu abrir pra esse lado aqui. Se eu isolar aqui em cima. E abrir pra esse lado aqui. Esse gás aqui vai tender a escapar pra cá. E subir. E ele vai ficar preso aqui. Então eu posso aumentar essa câmera. Todo esse espaço aqui. Todo esse espaço aqui eu posso aumentar essa câmera sem problema... Essa câmera, desculpa. Sem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar uns blocos de abissalito aqui. Enquanto isso eles vão construindo lá do outro lado, né? Ó, vamos colocar aqui os blocos de abissalito. Deixa eu melhor colocar aqui em cima. Aí. Deixar aqui com um bloco de metal mesmo, tá? Que a ideia é que essa água aqui seja um pouco resfriada mesmo. Mesmo que seja pouco. Cortar aqui pra eles abrirem. E aqui nós vamos começar... A desenvolver aqui o... O projeto aqui do... Do hidrogênio. Vamos até... Vamos até aqui primeiro. Porque aqui a gente tem acesso fácil. Tá? Aí agora aqui a gente faz o esqueminha das escadas. É... Só vou colocar de granito. Vou trocar essa escada aqui. Porque aqui eu tô num ambiente... No bioma frio. E no bioma frio é melhor usar granito. Porque tem bastante em volta. Aí, granito. Até aqui. Aí... Mesmo esquema de sempre aqui. É... São quatro... Eles constroem quatro pra cima. Mas como eu vou precisar construir o último bloco... Então... Conta o... Esse aqui, tá? Então é um... Dois... Três... Quatro. Aí, ó. Ele vai conseguir construir até o bloco lá em cima. Apesar que eles constroem por cima aqui também. Então não precisa. Então pode ser aqui mesmo. Aí vai intercalando de novo. Aqui é aquele esquemão de sempre. A gente vai abrir toda essa parte. Agora aqui... Do segundo em diante conta seis. Porque... Quando ele tá nessa escada ele consegue quebrar mais dois aqui. Né? Na verdade três. Porque quando ele tá na escada ele quebra aqui, aqui e aqui. Aí depois conta mais três. Um, dois, três. E aí põe a escada de novo. Intercala. Agora fecha aqui. O absalito. Aqui eles vão abrir. E agora inicia o processo de escavação. Toma cuidado pra não pegar o neutrônio, tá? Aqui eu posso até fazer assim. Depois eu vou cancelando os neutrônios. Ele fica vermelho. Tá vendo? Cancela os neutrônios. Ah, tá difícil cancelar aqui. Aí. Cancela os neutrônios, senão eles tentam escavar o neutrônio, tá? Eles ficam parados pra sempre tentando escavar. Aqui, beleza. Essa é a primeira parte do nosso projeto. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é fazer com que esse hidrogênio escape daqui de uma forma segura. Qual que é a melhor maneira desse hidrogênio escapar? É quebrando esse bloco de baixo aqui, ó. Não quebrando em cima. Se eu quebrar em cima, o hidrogênio vai escapar e vai rapidamente subir. Isso vai fazer com que haja uma troca de gases. E esse gás que tá aqui, vai conseguir entrar aqui. Mas se a gente quebrar a parte de baixo, não tenho certeza. Mas provavelmente o gás não consegue entrar. Porque o hidrogênio vai estar numa pressão tão grande e já vai estar na parte de cima, que o gás que tá do lado de fora não vai conseguir entrar. Então opte por quebrar esse bloco aqui. Então como a gente vai quebrar esse bloco, a gente também vai construir uma porta aqui. Essa porta vai ser a nossa segurança. E ela vai funcionar assim, ó. Ela vai ficar aqui, nessa parte. Ela vai ter um cabo automatizado nela. Por enquanto com o temporizador, pra gente poder controlar a abertura e fechamento dela. Tá? E a princípio, a princípio é isso aqui que a gente precisa. Beleza? Vamos ver como é que tá lá a parte da... Ctrl Shift 6. Aqui. Estão construindo os trilhos, beleza. Aí nesse trilho vai liquidificável. Faltou ligar na eletricidade, né? Ah não, é. Já fiz ali. Como é que tá aqui? Preciso que ele quebre essa escada aqui, ó. Aí. Beleza. Já tô produzindo aço. Já tenho... Opa! Já tenho uma tonelada de aço. Olha aí. Já tá funcionando já. Eu preciso diminuir essa... É que se eu diminuir a... A sub-prioridade aqui, eles não vão vir fazer o aço. Ó. Tá vendo? Esquenta bastante, tá? Aqui é... Ele tá com água gelada dentro dele. Vamos ver como é que saiu a água aqui. Ó. A água tá entrando a menos 5. Tá saindo a 31 graus a água de dentro dele. Tá entrando a menos 5 e saindo a 31. Então já dá pra ter uma ideia, né? Do quanto essa bagagem se esquenta. Olha lá. Tô produzindo aço, os dois. Só preciso que eles finalizem isso aqui. Ó. Tá entregando o gelo aqui. Eu preciso destruir... Este aqui, ó. Que eu não quero mais que armazene o ferro aqui. E por falar em ferro, o vulcão é com Shift 3, né? Isso. A escada aqui derreteu. Eu preciso trocar o material da escada pra abissalito. Então essa é a nossa escada mais chique até agora. Esse tem que chegar lá em cima. E aí meu ferro tá começando a... A dar problema. E aí ficou inacessível aqui também, ó. A maior parte do meu ferro tá tudo aqui, ó. Preciso resolver também essa parte aqui. Tem que tirar um pouco dessa água. Deixa eu ver. Vou deixar ela escorrer mesmo. Vou tirar aqui, ó. Tirar aqui. E abrir aqui. Acho que aqui é o suficiente pra voltar a funcionar o... Pra ver se eles terminaram lá. Quando eles terminarem lá eu coloco... Shift 6. Papo das neves. Beleza. Tem dois. Infelizmente a água poluída subiu o suficiente aqui pra... Pra parar de funcionar. Mas eu acho que eu consigo fazer ela descer de novo já já. Aqui tá em... Próximo a dormir-se em 23 ciclos. A gente ainda vai cair bastante água. Falta cair aqui. Carbono, né? Meio de filtração. Minério consumível. Carbono refinado. Vamos ver onde tá essas 10 toneladas. E aí tá. Ah, tá aqui. Não, aqui tem 500 e... 45 quilos. Cadê esse carbono refinado todo? Aqui tem mais um pouco. Aqui tem mais 1.800 quilos. Será que o resto tá aqui no chão já? Não, não tá aqui no chão. Esse aqui pega até onde? Pega só até ali. Vou ter que tirar uma dessas plantas do frio pra colocar um... Esses dois vão alcançar... Aqui. Então essa planta do frio tem que sair. Pra armazenar... Carbono refinado aqui. E aqui vai aço. Cadê? O aço aparece como material manufaturado, tá? Mas ele é metal refinado. Aqui, ó. O aço é metal refinado, tá? Se você clicar no aço... Cadê? Ó. Ele aparece como material manufaturado. Aqui. Mas ele é metal refinado. Mesmo sendo manufaturado, tá? O manufaturado é só o plástico por enquanto. Tá aí, tá construindo os trilhos. Esse daqui... Eu tenho que desconstruir também. Pra esse ferro cair no chão. Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Beleza. Já tenho... 1.700 quilos de aço. Tá? De vento em polpa já. Quase duas toneladas já de aço. Tá vendo? Aqui a ideia é exatamente essa. Aqui é ficar essa bagunça aqui mesmo, tá? É a água pingar, é resfriar isso aqui o tempo inteiro. Tá? É... Esse bloquinho aqui do meio permeável aqui não foi à toa, tá? Porque ele causa esse efeito aqui na água, tá vendo? Ele não deixa a água encostar nele. Ele causa esse efeito aqui na água. Ele fica pingando esses dois tipos de água aqui. E fica resfriando a refinaria o tempo inteiro. Essa é exatamente a ideia. E o aço também que tá saindo aqui já tá sendo resfriado também. Não foi à toa, tá? Acabou a energia? Como assim? Aqui. Ah, eu não tô conseguindo produzir o petróleo por causa da pressão. Tenho duas baterias. Três baterias. Eu não tô conseguindo produzir o petróleo por causa da pressão. Preciso aliviar essa pressão aqui urgente. Esse aqui tá me atrapalhando. Esse cano aqui tá me atrapalhando pra aliviar a pressão. Essa saída aqui, ó. Desconstruir ela. Tubo de gás. Absalito. Ele não tá deixando o... Sair. Não tá deixando aliviar essa pressão, não. O que eu vou fazer? Eu vou pôr uma bomba. Uma bomba de gás aqui, ó. Aqui do lado. Eu já tinha aquela bomba lá, né? Mas eu vou colocar outra no lugar. Que eu preciso aliviar essa pressão em torno aqui da... O que é a melhor maneira de aliviar a pressão? Colocando uma bomba do lado. Ou abrindo espaço. Mas como não tem espaço pra abrir... Eu vou colocar uma bomba ao lado pra começar a puxar esse dióxido de carbono. E aqui eu ligo aqui, ó. Tá? Nunca coloque... Quando você faz sistema de filtros... Nunca coloque uma bomba depois do filtro. Tá? Se você colocar uma bomba depois do filtro... Você vai zoar todo o seu filtro, tá? Porque essa saídinha verde aqui, ó. Vai enganar o sistema. Tá? Todas as saídas depois da bomba no seu filtro... Tem que ser a saída branca. Todas. Tá? Não pode ter nenhuma... Nenhuma verde. Quer dizer, a entrada branca, né? Não pode ter nenhuma saídinha verde. Tá? Fica a dica aí. Não se engana seu sistema de filtros e... E aí detona tudo. Fica indo e voltando. Aí depois pra acertar é uma... Tá vendo? Eu coloquei o sistema novo aqui. Deixa eu só ligar a eletricidade dele. Eu preciso voltar a produzir petróleo, porque senão... Vou ligar essa pressão aqui rápido. Ó, aqui dentro... Tá... 4 kg. A pressão tá menor. Aqui, ó. Onde tá sendo produzido... E voltou a entrar petróleo na... No sistema. O que é que eles construíssem isso aqui? E o ferro começasse a chegar lá. Pro ferro começar a chegar lá, eu preciso abrir isso aqui. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Ah, eu quebrei o vaso junto com o fio. Não tinha como tá faltando energia, pô. Caramba, tô ficando maluco, meu. Peraí. Armazenador compacto. Aí. Beleza. E aí, aqui nesse trilho, eu preciso ter um carregador. Mais um carregador. É isso? É isso mesmo. Vou desligar ele na eletricidade. E aqui vai carbono refinado. Tudo isso que a gente fez até agora é só pra produção de aço, tá? Tudo isso até agora no episódio é pra produção de aço. Carbono refinado, nove. Beleza. Aí, na verdade, não pode ser nove, né? Tem que ser o oito, porque o nove tem que ser o transportador. Aí, aqui. Nove. Carbono. Cadê? Minério consumível. Carbono refinado. Beleza. Aí, começou a chegar o carbono refinado aqui. Beleza. Já tá indo pra lá. Ok. Como é que tá a prioridade aqui? Os dois não pode ser nove. Aqui, esse aqui tem que ser oito. E esse aqui... Na verdade, nem precisa ser tudo isso, né? Que não vai atrapalhar os duplicantes. Esse aqui, quatro. E esse aqui, cinco. A prioridade de onde você quer que armazene tem que ser maior. Ó, o sistema aqui tá funcionando. Ó, de resfriamento da água pelo gelo, ó. O gelo entra aqui e vai resfriando essa água. Tá ok. Alguém dormiu fora da cama aí, né? Maria? Tudo certo. O sistema de esgoto... Quarto tá acessível. Esse aqui é o quarto da Maria, né? Tá tudo ok. Como é que tá a prioridade disso aqui? Deixa eu diminuir isso aqui pra... Pra três. Pra ele colocar o gelo por último. Aí. Isso. Começou a guardar o carbono. Nesse mesmo trilho vai vir o ferro. É, acho que um armazenador só não vai ser o suficiente, né? Tem dez toneladas só de carbono. Tá tudo certo aqui. Vamos ver se eles abriram aqui o caminho. É, abriu, mas não foi o suficiente. Preciso abrir mais aqui, ó. Preciso desconstruir isso aqui. E abrir aqui, ó. Eles já começaram já aqui, ó. A tarefa secundária aqui, ó. Da parte do hidrogênio. Deixa eu construir um bloquinho aqui. Bloco de malha. Pode ser volframento mesmo. Pronto. Não tem ferro aqui? Não tem, né? Se tivesse, ele tava pegando. E aqui em cima? Preciso buscar o ferro que tá ali em cima, parado ali, ó. Aí voltou a funcionar aqui certinho o esquema aqui do resfriamento. E o hidrogênio que vai ser acumulado aqui vai ajudar a resfriar esse bloco de metal aqui e essa água e, por consequência, o ferro. Eu poderia até colocar ao invés de um temporizador aqui, eu poderia até ser um sensor térmico, né? Pra essa água aqui, ó. Pra esse local aqui onde pinga. Poderia até ser um sensor térmico. Essa mistura de água toda aqui não tem problema, tá? Não precisa se preocupar com isso. Isso não é... Desde o início do jogo, tá? Misturar água poluída com água. Misturar líquidos, tá? Não tem problema nenhum. Até mesmo porque o jogo não mistura nenhum elemento, tá? Você nunca vai conseguir misturar dois elementos diferentes, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Depois você resolve isso filtrando. Então não tenha medo de misturar. Que nem, por exemplo, aqui os pacus. Tá produzindo água o tempo inteiro aqui, ó. Mas como é que eu tô filtrando? Eu tô filtrando congelando essa água. Toda hora a água que vem escorrendo de lá pra cá, ó. Ela é congelada aqui, ó. E aí o carregador leva embora. Eu vou precisar de mais um armazenador, né? Só um não vai ser o suficiente. E aí eu copio as configurações desse armazenador pra esse. Por enquanto tá chegando só carbono refinado. E aqui é plástico. Tem ferro aqui no chão. Quebrei o armazenador ali, né? Tá certo. Olha, eles já estão fazendo a tarefa secundária que eu tô aguardando eles terminar. Ficar preso. Sabia. Vai lá. Os dois ficaram. Aí. Ó o perigo, se eu não estivesse olhando. Beleza. Já tá funcionando. Esse ferro aqui eles vão ter que levar na mão mesmo. Não vou construir aqui um carregador. Só pra levar aquele ferro que tá ali no chão. O vulcão. Shift 3. Volta em atividade em 30 ciclos. Alguém comentou a respeito de fazer a turbina, né? Com o vulcão. Eu comentei lá. Eu dei a resposta lá. Que dá pra fazer, entendeu? É tranquilo. É bem fácil de fazer. O problema é que os períodos de atividade dos vulcões são bem curtos, tá? A quantidade que eles espelhem também é curta. O melhor vulcão pra fazer uma turbina funcionar é o vulcão de magma. O normal mesmo. Nem o vulcão pequeno serve, tá? E fora isso, a energia que uma turbina gera, tá? É a mesma energia que gera o gerador a petróleo, tá? A diferença é que o gerador a petróleo pode ser atualizado, tá? A turbina não. A turbina vai produzir 2 kWh. Ó, 2 kWh só. Por segundo, né? Ora. 2 kWh por segundo. Ela vai produzir o petróleo, a usina de petróleo, a geradora a petróleo. Ele pode produzir até 3, né? Quando ele é atualizado. E fora todo o maquinário que você tem que disponibilizar pra funcionar uma turbina só, né? E pra fazer ela funcionar aqui, com esse vulcão no canto aqui do jeito que tá, eu ia ter que utilizar algum tipo de bug, tá? O bug do neutrônio. Ia ter que usar algum bug aqui. Não tem jeito. Utilizar as portas de pressão. Então, algum eu ia ter que utilizar. Eu acho que não é didático, entendeu? Não é didático esse tipo de coisa. É melhor colocar vocês em situações reais do jogo. E eu preciso fechar aqui. Eu acho que vocês conseguem absorver muito mais informação em coisas palpáveis, né? Como o próprio Gabriel fala, né? Que ele gosta de ver situações reais do jogo. Não coisas utilizando, por exemplo, o modo debug, né? Que o pessoal usa muito nos vídeos afora aí. Utiliza o modo debug pra mostrar situações do jogo. Não adianta muito, tá? Porque o jogo, ele muda constantemente. E como eu falei, ele sempre tende a entropia. Então, você achar que você vai fazer um sistema que vai funcionar em qualquer mapa que você fizer, é muita pretensão, tá? Que nem eu. Eu tenho um padrão de início de base, tá? Esse aqui é meu padrão de cozinha, por exemplo. Eu sempre uso essa cozinha em todas as minhas bases. Esse aqui é meu padrão de cozinha. Eu sempre utilizo dessa maneira. Cozinha, refeitório e cogumelo embaixo. Sempre. Sempre vou fazer minhas bases dessa maneira. Entendeu? Esse é um padrão que eu tenho. O restante, o restante, tudo depende do mapa, tá? Tudo depende do mapa. Então, você querer determinar padrões pra todos os tipos de jogo, é meio complicado. É bem difícil mesmo você fazer isso. Vamos lá, vamos voltar pro jogo. Já dei o puxão de orelha. O que falta aqui? Falta nada, né? Falta só eles abrirem ali. O sistema aqui já tá tudo funcionando, já tá levando pra lá. Ah, falta levar o... A cal, né? Eu tenho aqui já... Ah, aqui, tá facinho. Eu coloco aqui um... Carregador. Quase que eu construí de aço, hein? Eu construí alguma coisa de aço, né? Já gastei, ó. E agora o descarregador vai. Vai aqui. Ele alcança ali? Alcança. Vamos ligar a energia aqui. Trilhos. Nesse mesmo sistema de trilhos. E aqui a gente configura pra ele receber cal. E tá que tá a produção de aço, hein? Duas toneladas já. Beleza. Então, pro próximo episódio já tá garantido a exploração espacial. Só que eu só quero terminar esse episódio... Depois que... Eu fizer a parte ali do... Do hidrogênio. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um corte aqui. E aí, quando eles terminarem de limpar essa parte aqui... Eu não preciso tirar o gás daqui, tá? Vocês vão ver por que já já. Depois que eles terminarem essa parte aqui... Aí eu retorno pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra aliviar essa pressão do hidrogênio. Beleza. Fase 1 da despressurização tá concluída. O que que eu fiz aqui? Eu construí aqui um bloco permeável ao ar. Porque aqui eu tenho desodorizadores. E eu quero trocar esse ar aqui, ó. Tá? Então eu deixei aberto esse bloquinho aqui do lado. Porque aqui, quando o hidrogênio começar a subir... Ele vai começar a empurrar esse oxigênio poluído pra baixo, tá? E a ideia é exatamente que ele saia aqui mesmo por causa dessa quantidade de desodorizador que eu tenho aqui. Então vamos começar abrindo aqui. Eu fechei aqui, tá? Já. Já tá fechado. Vamos desconstruir aqui esse bloquinho. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver se vai dar certo. Esse temporizador aqui é a nossa segurança, tá? Porque qualquer coisa eu tranco aqui. Tá na mão. Não preciso de nenhum duplicante. Mas tá vindo lá pra quebrar. Vamos ver. Vamos ver. Aí, beleza. Não preciso nem desligar a bomba por enquanto. Tá vendo o... Tá vendo tentando entrar aqui o... O oxigênio poluído, ó. Ele vindo por baixo aqui, forçando. Tá tentando entrar. Tá despressurizando. O oxigênio poluído. O oxigênio poluído. O oxigênio poluído. O oxigênio poluído. Não. Empurrou de volta. Chegou a entrar até aqui, ó. O oxigênio poluído. Tá despressurizando. 19. Vamos ver. Acho que dá até pra eu trocar essa porta, né? Vamos trocar essa porta. Se eu desconstruir aqui. Vou colocar uma porta já aqui direto. Vamos ver. Tá vendo? A pressão é tão grande que... Ó. O oxigênio poluído entrando até aqui, ó. Tá despressurizando, ó. 18 quilos já. 19. Tá subindo de novo. Vamos ver. E a gente pode usar toda essa sala aqui. Do lado de fora aqui. Tudo pra hidrogênio. Tá? Quando o hidrogênio chegar aqui, mais ou menos, a gente troca esse bloco aqui de novo. Pra absalito. Coloca uma porta aqui. De pressão. Né? E aí, tá vendo? De uma maneira fácil, ó. Eu consegui despressurizar a sala do hidrogênio. Sem precisar desperdiçar. Meu hidrogênio. Porque aqui ele continua em uso. Né? Assim que eles quebrarem aqui. Deixa eu colocar a prioridade 9 aqui. Eu já vou construir uma porta. Que... Acabou automatizado. Já vamos colocar... Aqui. Que eu já quero construir a porta aqui rapidão. Coloquei alguns desodorizadores aqui em cima. Mas eles não vieram entregar areia. Como é que tá as profissões falando isso? Ó, o Fênix já dominou aqui engenheiro. O Átila já dominou arquiteto. Carol também. O Otávio tá quase dominando ali. E vamos ver agora o que eles podem fazer. O Fênix. Ó a quantidade já de especialização que ele tem. Pode ser aprendido arquiteto. A Carol. Agricultor, não. A Carol pode ser engenheiro geral. E o Átila. Estudante de arte, não. Arquiteto sênior. Beleza. Só esperar eles construirem essa porta aqui. Por quê? Porque eu quero colocar um sensor de pressão... Ah, é verdade. Vou fazer melhor ainda. Vou colocar aqui. E um sensor de ar. Aqui. Eu tô fazendo isso com aço? Não. Ferro. Me susto. Peraí. Deixa eu desligar essa bomba aqui só um pouquinho. Agora aqui vai uma escotilha mecanizada. E já vou puxar um cabo aqui mesmo. Eu quero que ela abra e feche rápido. Aí, minério de ferro. Quanto é que a gente tem de... Essa porta aqui eu já posso desconstruir. Já temos duas toneladas e meia de aço. Tá vendo? Não conseguiu entrar ainda o... O oxigênio poluído. E... A nossa pressão aqui perto da porta já tá em... 14... 14 quilos. Por bloco. E diminuindo, né? Claro. Já tá tomando conta aqui em cima já. Tá ajudando a resfriar aqui, ó. Tá começando a congelar já a água potável aqui em cima. Eu poderia pegar esse gelo aqui também, né? Se eu pegar esse gelo, ele vai pro sistema de trilhos. Mas aí ele vai descongelar no meio da base, não. Besteira. Vai passar pelo meio da base. Vai ser uma bagunça. Ó, 13 quilos já. O hidrogênio tá tomando conta aqui em cima. E empurrando o oxigênio poluído pra baixo. Porque ele não tem pra onde ele ir. É, só que essa... Eu preciso que eles desconstruam aqui, ó. Porque isso aqui tá tampando a pressão. Aí. Vamos ver. Tá dando tudo certo. Não entrou o oxigênio poluído. Eu tive que desligar a bomba, tá? Porque a bomba, ela tava puxando pressão que tava vindo de lá pra cá. Então eu dei uma desligada nela só até eu arrumar aqui. Eu vou colocar esse sensor de ar pra ele fechar essa porta. Pra ele abrir essa porta quando a pressão tiver acima, sei lá, de 18 quilos aqui dentro. Aí ele vai aliviar a pressão aqui dentro. Ó, entrou o oxigênio poluído, ó. Ó até onde ele já tá. Mas esse pouquinho não tem problema não. Não vai danificar meus equipamentos. Um pouquinho de oxigênio poluído é... É aceitável. Só quero que ele construa isso aqui logo. Pra gente poder finalizar esse episódio. Já com... Resolvido o problema do aço. E eu tô gastando o aço ainda em alguma coisa. Vamos ver aqui. Ó. Os fornos. Coloquei aqui pra levar cal pra lá. Tá vindo o metal... O ferro refinado, né? Tá vindo pra cá também. Então tudo tá sendo entregue de maneira automatizada aqui nas... Nas refinarias. Tá? Só precisa do duplicante vir fazer o aço mesmo. Aqui dentro eu tenho... Todo o meu aço tá aqui. Depois também eu tenho que tirar ele daqui pra levar ele lá pro espaço. Também de forma automatizada. Porque senão demora muito pros duplicantes descer e pegar... É... Uma tonelada de aço, voltar e construir. Demora muito. Então a gente tem que automatizar isso aí também antes de começar a construir coisas com aço lá em cima. Vamos, minha gente. Vamos trabalhar. Ó. Tá, tá. Já tá sentando aqui o... Tá vendo? A pressão aqui, ó. Dos dois lados é muito forte. Mas a pressão mais alta ganha. Tá? Então esse... O oxigênio poluído ele tá sendo obrigado a ir pra baixo. Não tem jeito. Aqui eu vou setar pra ativar quando for... A pressão estiver acima de... Sei lá. Quinze quilos, vai. Pode ser. Pode ser... Ah, aqui. É o que eu construí com o aço aqui, ó. Sensor de ar. Aço é muito... Muito difícil de fazer pra construir um... Um sensor de ar. Nada a ver. Tá inundada a estrutura aqui. Não faz sentido nenhum. Vamos lá. Aí tá vindo. Boa, garoto. Agora aqui a gente vai setar pra isso aqui ser ativo quando a pressão estiver acima de 15.000. Tá desligado meu num lock aqui. Pressão acima de 15.000. Ele fica ativo. E agora... Eu desconstruo isso aqui antes que a pressão comece a vencer. Vamos só esperar. Cadê? Não tá vindo ninguém? Assim que desconstruir aqui a porta já vai trancar. Aí eu ligo a bomba de volta. E a gente pode finalizar esse episódio em paz. Já com o aço sendo produzido numa escala razoável. Desconstruir aqui meu filho. Aí, boa. A porta vai trancar. Certo. E aqui a gente liga a bomba de volta. Contaminou um pouco aqui dentro, né? Ó, acabou meu hidrogênio. Pô, louco. Ainda bem que eu tinha outras fontes de energia, né? Acabou o hidrogênio completamente, ó. Tem... A pressão ficou altíssima aqui embaixo, ó. Por causa dessa troca aqui. Vamos então fazer o seguinte. Tem que fechar aqui de volta. Acho que não foi uma boa ideia, não. Fechar aqui. Fechar aqui. E uma porta aqui. E uma porta aqui. Aqui, ó. Ó, o oxigênio indo lá pra cima. Contaminou um pouco aqui dentro, né? Poderia colocar outra bomba aqui em cima. Aqui, ó. Pra manter esse sistema Mais agradável, né? Que agora eu detonei aqui o... O hidrogênio. De qualquer maneira, ele acumula aqui, né? Então não tem muito... O que fazer, não. É só deixar acontecer aí. Não precisa se preocupar, não. Já, já o hidrogênio começa a dar a volta no sistema. Vai passar por aqui por baixo. Vai dar a volta aqui. Vai voltar aqui. Vai abastecer os... Não, não precisa pôr outra bomba, não. E tá resolvido o nosso problema Da câmara aqui de hidrogênio. Tá super pressurizada. Agora a gente tem todo esse espaço aqui pra pressurizar. Beleza? Então, temos aço. Tá sendo produzido. Razoavelmente. Talvez ele parou de ser produzido Porque acabou a cal. Só que é a quantidade já de vagaluno Que nós temos aqui na base. Então, já vai começar a girar a casca de ovo aí. Tem também bastante casca de ovo Dos drecos, né? Tá saindo bastante casca de ovo daqui. E tem os bichos do óleo. Quantos tem aqui? Tem 10. Tem 10 bichos do óleo aqui. Poderia ter mais já, né? Tô demorando demais pra pular, pra chocar os ovos. Opa! Temos uma larva fumegante. Ela produz petróleo direto, tá? Só que a temperatura tem que ser mais alta lá embaixo. Vou roubar. Vou roubar. Bom, é isso aí. Estamos produzindo Aço a todo vapor. Já resolvemos o problema lá do Hidrogênio superpessorizado. E os duplicantes já começaram Já a meter bronca aqui em cima Aqui na base. Porque tá ficando perigoso aqui, né? Os meteoros já estão alcançando aqui já. Com o impacto dos meteoros. Já estão alcançando aqui. E é isso aí. Então, Se preparem pro próximo episódio, hein? Próximo episódio Invasão espacial. A gente já tem aço suficiente aí pra Pra começar a brincadeira já. Beleza? Então, Até o próximo episódio. Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.